A Polícia Civil do Distrito Federal está investigando se o professor encontrado carbonizado foi queimado vivo. Ela está investigando essas circunstâncias da morte de Rafael Seitmiura Monforte, que é diretor do Centro de Ensino Fundamental Miguel Arcanjo, em São Sebastião, aqui no Distrito Federal. O corpo do professor foi encontrado carbonizado dentro do porta-malas de um carro, às margens da rodovia DF-001 ontem. Testemunhas que passavam pelo local no momento em que o veículo pegava fogo disseram ter ouvido gritos de socorro. O caso é investigado pela 10ª Delegacia de Polícia. Rafael havia saído de casa para comprar figurinhas do álbum da Copa. Ele tem licenciatura e bacharelado em Química pela Universidade de Brasília e deixa esposa e filhos pequenos. Nós temos um vídeo do local onde o corpo foi encontrado. Vamos ver agora. O local onde o corpo foi encontrado. Obrigado.